Essa parceria agora vai trazer mais eficiência e tranquilidade no acolhimento das vítimas de violência sexual. Esse atendimento é por encima de forma desordenada e fragmentada. Com essa parceria e com a assinatura desse protocolo, o atendimento das vítimas começa a ser sistematizado do ponto de vista da segurança no atendimento da escuta qualificada após o ato violento e também após o acompanhamento dessa vítima com todas as implicações de saúde jurídica que possa acontecer em decorrência desse ato.